O aplicativo Lulu, portanto, é o tema do Bec Sincero desta quinta. Esqueça as polêmicas com José Dirceu, Genuíno e outros mensaleiros. A polêmica desta semana tem a ver com o Lulu, o aplicativo criado para avaliar a performance dos homens. Só um minutinho que eu vou ver a minha avaliação. Criado pela jamaicana Alexandra Chong, essa pessoa aqui ao lado está dando o que falar entre homens. Dizem que a maioria está muito chateada. Vamos conversar com alguns machos alfas para saber exatamente o que se passa na cabeça de quem não tem boas notas e hashtags piores ainda. Vamos lá. Rodrigo, dizem que os homens avaliam as mulheres nas mesas de bar. Agora elas começam a avaliar os homens através do aplicativo Lulu. O que você acha disso? Bom, o aplicativo em si, venhamos ver, né? É um aplicativo extremamente criativo. É interessante, porém, até certo ponto. Tudo depende do público que está sendo atingido com isso. Porque nós temos pessoas solteiras, pessoas casadas. Ficaria feliz se acordasse e descobrisse que está sendo avaliado num aplicativo que dá notas de 4 a 10 para a performance masculina, além de hashtags completamente pecaminosas? A partir do momento que se autorize essa divulgação, tudo bem, mas da forma que está sendo feita, não. Existe o lado bom, existe o lado de elogio, mas também existe o lado da crítica. Eu acho que quando vai para o lado da crítica em cima da pessoa, sem que ela tenha o direito de se defender, fica uma situação mais difícil. Quando você está num âmbito familiar, você está dentro de um relacionamento, pessoas sem, na verdade, consentimento seu, puxam informações e começam a te avaliar. Isso dentro de um lar, isso pode, na verdade, denegrir a imagem de uma pessoa e arruinar uma instituição familiar. Porque todo mundo pode simplesmente pegar o seu perfil e simplesmente dar uma nota que bem entenda. Você não tem controle das informações, ou seja, qualquer pessoa pode ali, de má fé, inventar algumas informações que não são verídicas. Tudo que tem equilíbrio, tem autorização das pessoas para ser feito, bacana. Porque o público que se acha que deve usar aquele site, ele vai usar com seu consentimento. Agora, o contrário também é verdade. As mulheres estão trocando um chumbo pesado demais para os homens? Eu acredito no seguinte, na verdade, elas estão tentando fazer alguma forma para prejudicar os seus ex-namorados, ex-maridos, para poder, de alguma forma, prejudicá-los. Basicamente é isso. Se você acordasse amanhã e descobrisse que estava sendo avaliado no aplicativo Lulu com as piores hashtags, qual seria a sua reação? Eu ficaria muito chateado porque eu não teria consentimento disso e nem teria dado nenhum tipo de autorização para que isso acontecesse. Ou seja, você sabe que estando no Facebook, as mulheres podem puxar as suas informações e a partir daí te avaliar. Sim, estou ciente disso e estou ciente que daqui a pouco eu apago o Face. Ou seja, e você também vai fazer o quê? Lulu é um assunto que também demanda seriedade. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a advogada Juliana da Cunha Rodrigues, especialista em direito do consumidor. Juliana, é sério que está rolando um desgaste emocional por parte dos homens? Eles estão ofendidos? Então, como é um aplicativo e somente as mulheres têm acesso a fazer a votação dos usuários masculinos, os homens se acharam um pouco intimidados e, inclusive, alguns foram até humilhados pelo site. E nesse aspecto, o que acontece? A justiça age de que maneira? Bom, o primeiro ponto que nós temos que deixar bem claro é que existe uma proteção constitucional do direito à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra da pessoa. Então, quando você expõe a imagem ou perfil no Facebook ou em qualquer outro aplicativo, você tem que ter limites para dizer o que você pensa sobre a pessoa. Então, esse aplicativo, junto ao Facebook, eles deram um limite muito grande para as usuárias, sem autorização dos perfis masculinos. Então, eu acredito que o aplicativo, ele deu essa proporção muito grande por causa disso, porque trouxe comentários da vida pessoal dos usuários masculinos. Sabe de uma coisa? Deu um pouco de medo depois que eu ouvi tudo isso, não foi? Você também deve ter ficado. Enfim, rede social, aplicativos, costumam ser grandes ciladas. Portanto, pense duas vezes a próxima vez quando se envolver com a hashtag errada. Mas antes de terminar, eu vou ver se a minha nota no Lulu subiu. Eu não sou cachorro, não.